O que você acha agora sobre essa nova maneira de administrar do CRO, de chamar todo mundo para um trabalho em parceria? Eu gostei muito e me sinto lisonjeado, agradeço o convite. Eu acho que essa interação é fundamental porque muitas vezes os colegas, durante anos, reclamavam de se sentirem excluídos e não tínhamos voz ativa. Essa participação gerou uma interação dentro da odontologia, trouxe a odontologia militar para um âmbito mais íntimo em termos de reivindicações, de participação. O que você acha que pode mudar a nível de atendimento, de dia a dia mesmo, do cotidiano do trabalho de vocês? Eu acho que isso só partirá realmente dessa bola que foi lançada agora. Reuniões, opiniões e alterações nos planejamentos. É lógico que cada unidade tem, cada força militar tem o seu planejamento, cada entidade tem o seu planejamento, mas todos podem agir. E nesse ponto eu acho que temos que ouvir, ouvir as ideias. Não há como nesse momento eu responder exatamente a sua pergunta. Mas o importante é isso, ouvir e discutir. Eu que lhe agradeço, tá bom? Tchau, tchau.